A paz do Senhor, amados irmãos, aqui quem fala é a irmã Tauana, onde estarei apresentando a lição de juniores. E hoje estaremos apresentando a segunda aula do nosso trimestre, o primeiro trimestre do ano de 2020, a qual tem por título Os Amigos que Fizeram um Pedido Arriscado. Vamos então falar que o objetivo dessa aula é entender a importância de servir a Deus e ao nosso próximo. Vamos explicar para as crianças que o próprio Senhor Jesus, ele veio para servir. E você pode explicar então a importância de servir. E o versículo de memorização se encontra em Marcos capítulo 10 e versículo 45 que diz assim, Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Olha só que tremendo esse versículo de memorização, na qual você pode explicar algo muito importante, a questão de servir. Jesus, ele era o Messias, o Filho de Deus, o homem sem pecado, mas ele veio ao mundo para servir. E nós temos que ser semelhantes a Cristo, ter um caráter bom e tentar ser igual a Jesus, porque só ele que era o homem sem pecado. Então você vai explicar a questão do servir. E para trabalhar a memorização, eu convido você a fazer uma brincadeira, uma brincadeira com um objetivo muito importante, que é a própria memorização, em fazer com que as crianças procurem o mais rápido possível esse versículo de Marcos 10 e 45, e grife então com uma caneta, algo em destaque, para que as crianças venham ler durante a semana esse versículo. Lembrando também que na aula passada, eu sugeri a você, professor, a estar fazendo um projeto sobre a Bíblia, sobre a leitura da Palavra de Deus. Você pode estar fazendo tabelas para as crianças estarem lendo então os livros de Gênesis Apocalipse, para então quando terminar esse ano, o seu aluno possa ter lido a Palavra do Senhor. Olha que lindo! É um lindo projeto para você colocar em prática. E trabalhando também sobre servir, vamos estar falando dos nossos amigos discípulos. Eu trouxe uma ideia aqui bem bacana. É a figura simbolizando então o mestre. E aqui 12 grampos de roupa, né? Aprendedores, como você queira falar o nome desse grampo aqui, que em várias regiões é conhecido com nome diferente. Mas aqui é grampo de roupa, né? Então, nós sugerimos aqui, para você estar colocando o nome dos discípulos, ou então, se você quiser, você pode estar colocando o nome do seu aluno. Aquele que aceitar ser amigo de Jesus. Lembrando que a nossa revista tem por título, né? Os Amigos de Jesus. Você pode convidar o seu aluno a ser amigo de Jesus. Se você quer ser amigo de Jesus, ter Jesus como seu melhor amigo e ele nunca falha e nunca nos abandona. E você pode então colocar o nome do seu aluno aqui e até aqui no meio escrever Os Amigos de Jesus. É uma ideia bem bacana para você fixar na sua sala de aula, porque a lição também vai falar diversas vezes sobre alguns discípulos. Então, você pode, cada vez que for explicar, pegar o nome do discípulo para contar então a história, a aula daquele dia, daquele domingo. E vamos falar então sobre dois personagens, sobre dois discípulos, Tiago e João. Eles estavam então num lugar pescando ali, né? Tem as figuras também já na lição que você pode utilizar. E eles fizeram então um pedido muito arriscado, né? Eles pediram para o Senhor que quando o Senhor sentar no trono, o próprio Jesus, né? Em reino de glória, que eles queriam um sentar à direita e ao outro à esquerda, né? Eles queriam estar ali pertinho de Jesus e Jesus respondeu, por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? No caso, passar o processo do sacrifício, a promessa que tinha que se cumprir. Então, ali houve um momento de reflexão ali para os discípulos, né? Ou seja, será que eles estariam preparados para enfrentar o sofrimento como Jesus havia acabado de contar que ia enfrentar? Então, o Senhor, ele veio com um propósito, com um plano perfeito, que é o plano da salvação. E só ele, então, merece toda a honra e toda a glória. E por isso, ele serve e nós precisamos servi-lo. E para então finalizar, para que eles entendam, os seus alunos, Jesus explicou que ele mesmo, o Filho de Deus, não veio para ser servido, mas para servir, dando a sua vida para salvar muitas pessoas. E você pode, então, explicar para as crianças que servir o próximo é ajudar, orar, contribuir, ajudar com alimentos, doando brinquedos, doando roupa. Assim, nós estamos servindo o próximo de uma maneira que nós podemos ajudar. E algo que é muito importante, que é servir, é através da oração. Você pode ajudar muitas pessoas intercedendo por elas. Seja para a doença, para a cura, a salvação, para o alimento, para a prosperidade. Através da oração, nós conseguimos alcançar muitas coisas. Então, eu deixo esse desafio para você. Incentive seu aluno a ajudar e a servir e a se tornar um amigo de Jesus. Bom, essas foram as dicas da aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Até a próxima aula. Deus abençoe você.